é sempre também hoje aqui um videozão que eu acho que pode ajudar muito você principalmente se você tem um carro da gm mas pode acontecer isso com qualquer carro que é o seguinte cara quando o catalisador olha lá o catalisador começa a ficar aí é bem vermelho né com a temperatura extremamente alta sabemos que o catalisador ele já funciona com uma temperatura muito alta é isso aí fica lá 400 graus é isso aí coisa de louco mas o funcionamento dele normal esse é o funcionamento normal mas se o seu carro não tiver regulado o seu catalisador chega 600 700 graus ele fica incandescente isso em vermelho e você acaba perdendo a função do catalisador que é fazer essa filtrar a passagem aí dos gases você acaba perdendo aí essa função e esse problema não é do catalisador catalisador ele só tá recebendo algo defeituoso que tá acontecendo no motor por exemplo você pode ter aí um gotejamento aí dos bicos né você pode estar com uma mistura muito pobre ou muito rica ou seu motor está fora do ponto não necessariamente a correr de entrada fora do ponto mas a roda fônica ali desbalanceada ou empenada normalmente os carros da gm ele tem aquela chaveta que gera uma certa folga deixa ela desbalanceada aí o sensor de rotação que fica lá embaixo não consegue ler direito ali a roda fônica manda informação errada aqui para poder injetar mais combustível ou injetar menos combustível então fica uma mistura muito louca o carro fica fraco fica chocho né você acelera o carro não o carro não vai e o seu catalisador cara vai para o espaço vai para o espaço outro problema comum também se você tiver aqui ó no sensor de fase olha só o sensor de fase e se esse camarada está aqui também tiver com problema vai agregar esse problema do catalisador e olha só que maneiro aqui eu estou quase chegando em cinco mil quilômetros quase chegando em cinco quilômetros para trocar o óleo e a pontinha ali ó olha só tá vendo aquela marquinha aquela manchinha ali aquilo ali é ele malha é ele malha que fica rodando porque essa ponta aqui ó ela é magnética uma ponta magnética mas o legal é que cria muito pouquinho muito pouquinho mesmo olha lá muito pouco isso daqui mostra que o motor está tendo aí um desgaste menor e que essa limalha não está circulando tanto no motor porque aqui no nosso cofão tem bujão o óleo magnético e tem um ímã colocado também ali no filtro que quando a gente trocar o óleo mas vamos verificar ali no filtro de óleo na quantidade de limalhas ali que foi retido bacana ele ter gerado pouco isso é bom nosso motor aqui com 110 mil e com bastante saúde bom sensor de fase sensor de rotação tem que ficar ligado na questão do sensor de rotação nem é o problema do sensor de rotação e sim da roda fônica está ó desbalanceada e mandando a informação errada por sensor de rotação que manda ali pra central e a central fala para injetar mais combustível tirar combustível ficar fraco você acelera o carro fica doido e super aquece aí o catalisador e se você tiver ainda gnv no carro cara sofre mais ainda beleza se tiver com esse problema aí beleza então vídeo rápido aí para poder mostrar esse problema aí comum muito comum na linha gm muito comum na linha gm e que às vezes você desmonta um monte de coisa acha que é um monte de coisa até catalisador troca catalisador e não é catalisador então o diagnóstico tem que ser bem feito aí para que você tenha sucesso no seu resultado beleza então se vocês já gostaram deixando aquele like aquele abraço amigos e com deus tchau tchau